E esse é muito maior mano, meu Deus cara, meu Deus cara, meu Deus mano, eu não acredito no que aconteceu agora. Olha aí moçada, vou dizer pra vocês, fala galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a Amazon Tucun Expedition, aqui com o canal Soltos Fichem Brasil. Primeiro peixe do dia, já acertamos uma placa, peixe pesado mano, peixe forte, e eu não botei a GoPro porque dá azar no primeiro peixe. Então bom dia, vamos medir esse peixe, já vamos soltar pra vocês. E aí Davizinho, quanto você acha que deu? Então em 78. 78? Eu vou chutar, eu vou chutar, rapaz, vou chutar 76, só pra gente tirar a tela. Ai que placa mano. Nossa que peixe quadrado irmão. Olha, 73, 73. É que ele é bem mais quadrado né. Galera, peixaço, peixaço, briga alucinante mesmo que esse peixe fez. Ele deve estar beirando seus 6, 7 quilos. Não, é, 6, 6 quilos. Peixaço mano. Galera, vamos bater uma foto e já vamos soltar ele, beleza? E aí moçada, já deu alegria pra gente hoje. E aí moçada, criado no açaí esse aqui viu. E aí moçada, eu vou te soltar, você vai dar alegria pra muita gente ainda. Muita gente vai vir aqui, se divertir com você e seus irmãos meu filho. Cheiradinho aqui ó. Vai embora cara. Olha o tamanho da boca desse peixe mano. Vai, quando você quiser negão. Vai. Vai bichão. Quadrado né, que lombo. Bom dia moçada. Amazon Tucuna Expedition. Ano que vem vocês vão estar aqui comigo. Vamo lá. A hélice mesmo? É a hélice mesmo. Nem precisou. Deixa ele ir, deixa ele ir. Ah, escapou. Não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso. Ui, ui, ui. Tá tranquilo, a linha é boa. Vou deixar ele correr tá. Pra não forçar. Top mano, que pancada. Nem precisou hein. Da vizinho. Ah, escapou mano. Foi foda. Ficou atrás do pau mesmo. Eu não tinha como forçar ele senão ia estourar. Caraca, que pancada mano. Ai, véi. É moçada, ficou aqui ó. Seu forço te estourar da linha. Primeiro a gente fisga, depois a gente negocia. Pô, se ele vem um pouquinho pra cá, ele me salvava. Eu não acredito nisso, mano. É outro peixe, mano. Tem dois aí dentro. Ah. Caraca, mano. Eu filmei na GoPro aqui isso. Caralho, mano. Cai ele se parada, mano. Não tava nem arrastando. Larry, uhu. Cara, tem uma foda com esse giga aí, viu? Pô, giga não pode usar, porra. Pô, chada pelo giga. É? E aí, Leori, tá sendo a melhor pescaria da sua vida? É, a melhor pescaria da minha vida. Olha as minhas pernas. Tô entrei, dentinho. Ai, ai. E aí, já mediram aí, não? Não, a gente vai... Não, tá. Vai, bora chutar aí. Levanta aí, Romulo, deixa eu ver. 76. 75. E aí, Larry, man. Olha lá. Eu acertei? Acertei, 76, acertei. E aí, Larry? E aí, olha lá. Obrigado. Bora tomar uma? Bora. Arruma uma pra nós aí. Boa ideia. Danizinho. É nóis, Pati, Tom. Canoé brava. Boa. Tio da lancha. Tio da lancha. Lucianão. Luciano, Larry. Luizão. Luizão. Saúde. Peraí. É, deixa eu abrir, senão dá azar. Vou colocar aqui no nosso copo. Saúde. Viva. Saúde. Saúde, molecada. Valeu, gurizada. Vamos lá. Do lado do pau é lindo, rapaz. Porra, mano. Ó, tá embaixo da isca. Outro. Ih, meu Deus. Que coisa mais linda, velho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. E esse é muito maior, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Eu não acredito no que aconteceu agora. Caraca. Cara, não posso perder esse peixe, porra. Já foi peixe demais perdido hoje. Meu irmão do céu. O que foi isso? Meu Deus do céu, velho. Ah, tá. Nossa senhora. Que vaca é esse, irmão? Não vai no pau. Vem pra cá, garoto. Nossa, que a sua coisa mais linda. Meu Deus do céu, velho. Que peixe lindo, mano. Esse vai ter que ser no pulsar pra gente garantir. Cara. Que que é isso? Vem, cara. Por favor, velho. Eu não consegui nem ver a isca se tá boa ainda. Mano, tá no limite. Ai, tá bem, tá bem pego. Vem, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, que é recorde, papai. Ajeita, passa agora. É recorde. Relaxa, relaxa. Relaxa. Aqui, ó. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Pegar um peixe, soltar. Eu dar duas trabalhadinhas. E eu vi ele passar embaixo da isca e... Meu irmão. Eu acho que eu bati meu recorde, meu irmão. Se esse peixe não tem 80, ele deve ter muito perto disso. Caralho, que cena impressionante, mano. Que corrida de linha, hein. Meu irmão do céu. Pô, pegou embaixo do barco, mano. Deus escreve certo por linhas tortas, mano. Eu perdi peixe hoje, viu. Mas olha aí, ó. Deus me abençoa com um pechaço, cara. Nossa, ele tá... Ah, não soltava mesmo. Moçada, vamos tratar dele aqui com o maior carinho e respeito. É um dos peixes mais lindos. Toca de uma margem aí. Vamos tirar uma foto com ele. Uma margem bonita. Que esse peixe... Vamos para a água com ele. Que esse peixe merece. Tomar um banho. Que isso, irmão. Meu coração, velho. Acho que é onde? Ah, um lugarzinho que você é um verde bonito ali, ó. Solta pra cá. Boa demais da vizinha. Boa demais. Ô, mano. Esse eu... Botei prego nele porque não podia perder esse peixe, não. Aí, moçada. Olha aí, ó. Isso aqui é Rio Juma, meus irmãos. Rio Juma, meus irmãos. Presente de Deus pra mim. Mais uma temporada e mais um peixe gigante. Vou medir ele aqui. Eu não sei ainda quanto deu. Quanto você chuta aí, Davizinho? Acho que 78, velho. 78? É, eu também acho. Não sei se vai bater 80. É muito quadrado. Mas vamos ver. Vem cá. Vamos lá. Esticar bem na vizinha. Bem esticadinha. Rapaz do céu. 70. Ó. Boca fechada. Régua reta. Tá certo lá? Tá. Galera, peixe de 79,5. Peixe de 80. Caraca, mano. Um quadrado, gigante. Vamos aí, ó. Oitentinha, meus irmãos. Oitentinha. Olha que monstro, velho. Que monstro. Uma superfície, mano. Meu Deus do céu. Esse peixe é pesado demais. Galera. Vamos pro momento mais correto agora. Mais certo. Que é soltar esse peixe. Deixar ele se restabelecer bem. Davizinho, chega mais aí. Tem que você falou que nós íamos acertar esse peixe. Perdi dois peixões hoje já, galera. Tava até puto comigo mesmo, mas... Eu tinha perdido, mas saiu aí, ó. Podemos soltar, Davizinho? Pode. Tá na hora, né? Que boa do brutão, hein? Nossa senhora. Calma, calma, calma. Eu quero ficar só mais uns momentos contigo. Deixa eu te dar uma cheiradinha. Que você merece uma cheiradinha, meu querido. Caraca, velho. Coisa deliciosa. Quando você quiser... Você vai, tá? Já usufrui muito, Titi. Olha o buginho. E agora nós vamos pro segundo momento mais importante. Que é tomar uma gelada. Valeu! Top, mano! Meu Deus do céu, mano! Esse era o maior peixe da minha vida, mano. Mano do céu, era o maior peixe da minha vida. Pode ter certeza. Mano, meu coração, velho. O que você quer pegar aqui? Hã? Segura o barco aí. Não falei nada. Ó, pegou. Do underswing, mano. E é peixe bom. Vem pra cima. Sai do pau, sai do pau, sai do pau, sai do pau. Ah, estourou. Puta que pariu, estourou no pau, velho. Puta, merda. Mas não foi a isca que ficou no pau. Foi o nó. O nó trançou no pau e estourou. É, moçada. Perdi mais um. Ai, ai. Faz parte. É. Não teve jeito da vizinha. O filho da mãe foi pegar bem com raso na porrada lá. Ele não pegou, desgraçado. Outra demais aí que o dia promete. E aí E aí Hum Agora ele não erra Falei Sai Sai rapaz Saiu, saiu, saiu Rapaz, o que que é? Ah, é um paquinha Sorte que era desse tamanho Que se fosse grande não saia nunca na vida Pode tirar ele da vizinha Peixe demais Pode sacar ele já Se é um peixe acima de 70 Tu ia pra água agora No meio desse cauxi aí todo É cauxi ou cauxi, tá? Cauxi Você ia se lascar todinha Dessa cauxi Boa moçada, terminando uma pescaria fantástica Aqui no Rio Juma Um dia de pescaria animal Moçada Valeu, obrigado a todo mundo aí Continue acompanhando, tá ventando pra caramba Fiquem com Deus aí E até mais Tchau 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 Tchau